Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de dicas de Valorant e dessa vez eu venho trazer a personagem Killjoy pra vocês com algumas dicas muito importantes. Lugar para vocês colocarem a torreta, o robô de alarme, o alarme bot e também o nano enxame além de algumas dicas sobre a ultimate no mapa split. Então galera, se vocês curtem a personagem ou querem saber mais sobre ela fiquem no vídeo aí até o final porque são dicas imperdíveis e bora lá! Antes de mais nada se inscreva aí no canal e ative o sininho pra você acompanhar esses vídeos periodicamente que eu trago no canal geralmente é diário, não só de dicas como gameplay, séries como Rumo ao Radiante, gameplay da zoeira, lives também tá rolando aqui toda terça-feira com jogos com inscritos, tá bem bacana o canal nesse quesito de Valorant. Então se você curte o jogo com certeza você vai curtir. Lá em cima, lá do outro lado, ó galera, lá ó, tem uma playlist de dicas de mais de 50 vídeos então confira porque com certeza alguns vídeos lá vão te ajudar muito ou quem sabe ajudar algum amigo seu que tá precisando de algumas dicas de algum personagem específico. Começando a nossa saga aqui da Killjoy, eu vou começar pelo mapa split que é um dos mapas que eu mais gosto, tá? Por isso que eu escolhi ele. E eu vou falar aqui, ó, uso da ultimate, torreta, lugar pra ela, como usar, alarm bot, lugares pra eles, como usar também e o nano enxame. Então vamos começar aqui com o Bomb Site B. Lembrando que eu tô falando aqui de posições defensivas, tá pessoal? Tem isso, a não ser a ultimate aí que eu vou mostrar mais geral. A gente tem aqui no Bomb Site B algumas jogadas boas pra se usar de bait. Gente, o robô de alarme, uma ótima posição pra ele é aqui nesse cantinho, por quê? Quando o adversário entra na área deixa eu só recolher ele. Quando o adversário entra nessa área ali, galera, não dá tempo dele destruir o robô porque ele tá aqui atrás da parede. Então é interessante já que o robô vai ser efetivo, tá? Então, primeiro aqui e aí vocês podem fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer com essa personagem, caso eu vá gastar as granadas todas no início de round do lado defensivo, é fazer um corredor com esse nano enxame. O que seria um corredor? Seria começar aqui, onde tá a primeira parte do robô de alarme, onde ele vai estourar, ou seja, no momento que ele estoura eu já ativo isso aqui e o próximo seria um pouco mais pra cá. Por que isso, galera? Porque se eu fizer isso aqui, eu tenho um corredor que o cara vai ter aí, ó que passar correndo, ou ir pra direita ou ir pra esquerda, ou seja, eu tenho uma oportunidade maior de pegar uma kill quanto a isso. Esse robô de alarme, vocês podem ficar aqui de boas, só esperando ele ativar. No momento que ele ativa, papá, atirou. Vocês também podem usar o pilar pra isso, esperando aqui o contato pra atirar também. Uma boa opção pra torreta nesse bombsite B, a gente tem duas. Uma delas é ali em cima, né? A gente vira a torreta, né? Dá pra você virar ela. Como ela é 180 graus, galera, qualquer lugar que você colocar, por exemplo, aqui, vai cuidar tudo pra lá e se eu virar, vai cuidar tudo pra cá, inclusive as laterais, tá? Então podem ficar bem tranquilos, não precisa posicionar bem certinho. Tipo, vim aqui, ah, eu quero que mire ali, eu vou posicionar assim. Não precisa, se você botar assim, já vai cuidar daquela posição também. Fica esperto quanto a isso. Então, aqui, ó, robô de alarme, virei ele, né, pra vir aqui na minha direção. Eu posso pular e colocá-lo em cima. Ou seja, vai cuidar toda essa área aqui, né? O robôzinho tá olhando ali, ó. Bem tranquilaço, robôzinho marotíssimo. Se ele ver alguém lá do céu, galera, reparem na posição que ele fica aqui, ó. Se ele ver alguém lá do céu, ó, ele vai atirar também. Ou seja, por isso que ele é forte. Uma outra opção pra ele é aqui em cima. Vocês podem fazer a mesma coisa, ó, vira pra cá. Pô, beleza. Ele vai atirar em quem estiver lá embaixo. Vai atirar quem subir aqui em cima também. Ele é muito útil. Como que você tem que jogar com esse robô de alarme? Você vai ter que beitar. Por exemplo, você colocou ele lá, tenta jogar mais pra cá. No momento que ele atirar, você abre devagarinho, pô, pô, matou o primeiro, tirou a cara. Aí você joga nas granadas, joga, faz alguma coisa, tá? Vocês têm essa opção. Eu não gosto tanto daquela posição de lá, galera, porque eu acho que ele fica muito longe pra atirar no pessoal que tá entrando B. geralmente fazem split no mapa split. Então, pode funcionar porque o cara pode chegar por lá também, mas aí eu sugiro você usar o alarme robô também lá, né? E não deixar só aqui embaixo. Como, por exemplo, uma boa posição pra ele, né, galera? Seria colocar o alarme robô aqui, ó, escondidinho. E as granadas, uma boa posição, é essa aqui bem no cantinho. Ela fica meio escondidinha ali, galera, e quando você detona ela... Repara. Olha isso. Bizarro, né? Não aparece que aqui em cima tá dando dano e continua dando dano. Então, qualquer superfície que tiver elevação, galera, vai contabilizar dessa forma, tá? Se eu largar aqui também, ó... Então, usem e abusem. Isso aqui praticamente é um bug, tá, mano? Eu não sei se eles vão arrumar, não tem problema nenhum usar porque o jogo nos deu assim, então fazer o quê? Não tem alternativa. Então, usem e abusem de posições assim porque você vai acabar surpreendendo o adversário, já que ele vai, tipo, tem nada no pé dele e vai tá dando dano. Então, usem e abusem, galera. Agora, uma boa ultimate aqui, tanto pra retake quanto pra invasão do Bomb Site B, começando pelo retake, seria bem aqui nesse cantinho. Reparem que a área que a gente pega aqui é enorme, vai pegar todo o Bomb Site, né? Aquela parte da garagem ali vai ficar pela metade, vai, mas aqui no fundo vai pegar tudo, ali no céu vai pegar boa parte. Único lugar safe, botando aqui, que você pode evitar colocando mais pra cá, ó, é bem naquele cantinho ali do bombeiro, né? Embaixo da cordinha. Então, só ficar atento pra aquilo ali no momento que você colocar aqui o confinamento, que já tá jóia. Pra ataque, galera, eu sugiro vocês usarem, caso vocês queiram entrar no Bomb Site B, aqui, ó, exatamente do lado esquerdo de quem tá olhando desses caixotes. Por que o lado esquerdo? Se o cara vem em costa e quer que tá no lado direito, ele vai conseguir destruir mais fácil. Aqui do lado esquerdo, nem tanto, né? Porque fica protegido aqui, ó. Vai ficar bem no cantinho, o cara não vai ver. Então é bem de boa mesmo, tá? Essas aqui são as ultimates que eu usaria aqui, tanto pra ataque quanto pra defesa no After Plant, no Retake, obviamente, do lado CT e TR, tá? Agora, no meio aqui, galera, caso vocês queiram fazer um split pro Bomb Site A, eu sugiro uma ultimate muito forte, que é aqui nesse cantinho, mano, do esgoto. Bem aqui, ó, reparem que a área pega inteiro lá no céu, na torre, pega toda a rampa e pega um pedaço da entrada do Bomb Site A. É muito interessante pra fazer o split porque os jogadores, né, eles vão tentar sair dessa área inteira. Ou seja, indo aqui pro final da torre do Bomb Site A, recuando aqui pro lobby no Bomb Site B. Então vocês têm essas opções aí, tá bem, pessoal? Mais uma ultimate pra se usar no Bomb Site A seria aqui nesse cantinho. Reparem que pega todo o Bomb Site tirando aquele cantinho ali e na base. Então é muito forte também. Fica um pedacinho do céu sem nada, mas não tem muito o que fazer com isso. Mas caso vocês tenham uma seige, vocês podem pedir pra ela te erguer com uma barreira aqui. E no momento que ela te ergue numa barreira, você pode usar aqui também. Aqui você aumenta um pouco mais o raio. E o que eu digo com isso, galera? Você consegue pegar mais da torre, mais do meio, atrasando a rotação. E você também consegue, mesmo assim, pegar o Bomb Site quase inteiro. Tirando ali a parte do cotovelo, da base e um pouco ali no fundo do bombe. Se você sabe que tem a possibilidade de um cara estar ali, é só você entrar mirado depois. Porque aqui no céu e pra base rampa já vai estar clear, né? Então você sabe disso, você tem oito segundos pra agir e tomar uma decisão. Pra after plant, galera, pro retake. Você tá de CT, né? Defensor e quer fazer o retake aqui no Bomb Site A. O que eu mais sugiro pra vocês é fazerem uma ultimate aqui no céu, do lado da janela, ó, galera. Bem nessa parede. Ela não tem como varar, tá? Aqui aparece que fura, né? Nessa parte. Porém, ela não penetra. Então, ela fura esse material aqui. Mas quando ele vai passar pela outra parede, não consegue, tá bem, galera? Então podem ficar bem tranquilos com isso aí. Não vai ser destruído a sua ultimate por conta disso. Olha só essa ultimate. Cantinho ali e cantinho aqui. Únicos lugares que ficam pra fora do nosso raio aqui de ultimate. Muito interessante, muito forte e muito boa. Então, aproveitar isso aqui. GG, galera. E agora, pra finalizar aí o nosso vídeo, temos algumas dicas aí pra quem defende meio. Com o alarme bot e as granadas. O alarme bot, galera, eu usaria mais ou menos aqui assim, ó. Pra no momento que o cara desce aqui, ó. Ele cai aqui e já ativou o alarme. Já vai, pá, bater na parada. Aí você pode simplesmente deixar uma granada bem aqui no meio também, ó. Deixa bem no meinho, bem tranquilo. E no momento que se ativar... Granada expansiva! Vou até subir pra não tomar mais dano. Pega tudo, tá, galera? Não tem espaço em branco aqui dentro das cordinhas, tá? Então aqui você tem uma ótima oportunidade de matar os adversários só com a granada. Porque o tempo dele subir já toma dano. O tempo dele que tá descendo já vai tá tomando dano. E vai tá com o alarme bot que vai causar mais dano ainda, né? Quase dobrado. Então é muito interessante. Agora, passando aqui pra parte de defesa na ar. A gente tem o alarme bot que a gente pode colocar do lado dessa pequena rampinha. E também o nosso aparadinho aqui do lado da rampinha. Lembram por que é do lado da rampinha? Porque ela vai ficar invisível. Reparem. Olha só. Aqui tá tomando dano. Então o cara não vai ver isso aqui, galera. Então é muito, mas muito interessante vocês usarem dessa forma. Ele também não vai ter tempo de estourar o robôzinho. Porque ele vai tá na rampinha atrás da parede, né? Não vai acabar pegando. Ele vai ter que abrir muito rápido aqui pra dar tiro e tudo mais. Então você tem a vantagem. Fora isso, galera. Voltando aqui. O que eu faria, tá? Ali, beleza. E também colocaria uma aqui assim. Olha só. Isso aqui seria um coubinho que eu faria, tá? Coloco uma torreta ali em cima. Já virei ela pra cá. Opa. Errei. Aí, ó. Colocaria a torretinha ali em cima. Minhas granadinhas. E aí ficaria num cenário assim. Você tá escondindo aqui. Só esperando os adversários ativarem as paradas. Ativou. Pou. Cedeu a cara. Dá pra matar várias pessoas assim. Você também pode ficar desse lado aqui. Só esperando, né? Sem problema nenhum. E no momento que ativou, galera, ó. Pou, pou. Mete bala. Ou o cara vem pra frente. Ou ele vai pra trás. Enfim. O bom é no sinal da torretinha, tá? Torretinha é muito importante pra isso. Porque ela... Ajuda, mano. Ela chama muita atenção. Então usem a torreta pra chamar atenção. E não pra matar ninguém. O bom dela é fazer bait. Como se fosse um amigo seu fazendo bait pra você. Tá ligado aquele bait? Tipo, ó. Eu vou ficar desse lado aqui. Vou chamar atenção. E você fica ali naquele cantinho. Aí o amigo seu fica assim, ó. Pou, pou. Chamou atenção. Beleza. Tirou a cara. E aí você tá aqui. Você com certeza vai pegar um cara de lado, mano. Que o cara vai entrar mirado no seu amigo. A não ser que ele leia a jogada. Então, galera. É basicamente isso. Essas foram as estratégias aí. Que eu bolei aqui pra mostrar pra vocês. Antes que eu me esqueça. Também dá pra fazer uma torretinha aqui, ó. Você bota ela pra frente, né? Bem na pontinha da caixa. Na verdade, eu tô errei. Tem que ser nessa pontinha aqui, ó. Bem na pontinha. E o que acontece? Pega um pedaço da rampa lá, ó. Vai dar uns tirinhos nos adversários, né? E também vai acertar o pessoal que tá entrando dentro do bombe. Porém, eu não acho ela muito forte não, galera. Porque tem um bom ponto cego dela, né? Que seria aqui, ó. Tudo isso aqui é ponto cego, ó. Que eu não tô vendo ela ainda. Tudo isso aqui é ponto cego. Então, ó. Aqui a torretinha pode ser que dê um tiro. Mas é difícil. Aí aqui ela começa a atirar. Então, eu não sei se é tão interessante assim. Vocês podem testar. Eu recomendo mais o baitzinho com a torreta da outra forma, né? Pode usar tanto ali em cima quanto aqui embaixo. Vai funcionar da mesma maneira. O robô de alarme. Vocês podem colocar ele um pouquinho mais pra cá também, ó. Pra ativar. Assim que a torreta atirar nos caras. Mas, aqui ele fica mais visível do seu adversário destruir, né? Porque vai ativar, vai aparecer. O cara pode simplesmente dar um tiro e destruir o seu robôzinho. Então, galera. As dicas foram essas. O que vocês acharam? Gostaram? Se gostaram, deixa aí no comentário dizendo que sim. Me diga se realmente funcionou esses lances aqui que eu mostrei pra vocês. E utilizem da melhor maneira. Lembrem-se também que vocês podem marotar aqui pelo L, né? Pra fazer esses baitzinhos. E também vocês podem fazer baitzinhos dentro do bomb site, né, galera? Sem problema nenhum. Por exemplo, vocês podem colocar... Vamos supor aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Podem colocar aqui, ó. O robôzinho. E vocês podem ficar aqui atrás do painel. Atirou? Aparece e dá tiro também. São opções. É só vocês trabalharem com elas que com certeza vai funcionar. Galera, deixa o comentário. Deixa um like. Se inscreva aí. Ativa o sininho pra acompanhar os próximos conteúdos. E nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho